Fala, gente louca com Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no canal mais free do YouTube para falar com vocês sobre o Ministério de Passar Pano. Ministério de Passar Pano. Tem muita gente que tem muito ministério bacana. Muita gente que tem o ministério de cantar, ministério de pregar, ministério de ajudar o ministério dos outros. Gente que tem um chamado diferente dos outros. Mas ultimamente surgiu esse chamado aqui, o chamado de passar pano. O que é passar pano? É ver as coisas erradas, é ver as coisas que não agradam a Deus e não se posicionar. Aí o que acontece? Os outros que se posicionam ficam com o cara de malvado. Ai, eles são fundamentalistas. Ai, não precisava falar. Ai. Ai a gente vê João Batista, o resumo da pregação do cara, arrependente. Jesus, resumo dele, arrependente. Resumo da pregação de Pedro, arrependente. Resumo da pregação de Paulo, arrependente. E a pregação de hoje? Não julguês para que não sejam julgados. Não é assim. Não é falando assim. Que as pessoas serão ganas para o Senhor. Gente, posso falar uma verdade com vocês? O ministério de passar pano tem que acabar. Tem que acabar. Nós temos que nos posicionar. Por quê? Porque o mundo espera isso da igreja. Isso não vai vir lá de fora. Isso tem que vir de nós, cristãos, que amamos ao Senhor. E tem uma galera aí hoje, tanto mais nova quanto mais velha, que é omissa. Eles creem com todo mundo. Eles têm a Palavra de Deus como Palavra de Deus. Mas eles veem os episódios e ficam latidos. Ai não, deixa os outros irem lá. E tem outros ainda mais idiotas ainda, que eles se posicionam contra o que a Palavra de Deus diz. Resultado, nós temos o passador de pano e os animadores dos passadores de pano. Que são aqueles que ficam assim, ai vai lá, defende isso aí mesmo. E os outros que ficam caladinhos. Não, deixa só fulano se temar. Eu não quero perder seguidores na rede social. Eu não quero falar a verdade. Gente, eu não estou aqui pregando sobre ofender ninguém. Eu não estou aqui pregando sobre machucar ninguém. Por isso que a Bíblia diz que é para a gente falar a verdade em amor. Em amor. Mas silêncio, diante da injustiça, é pecado. O que o Dr. Martin Luther King Jr., grande herói da nação americana, falava? Ele dizia, o que me aborrece não é o grito dos índios, mas é o silêncio dos justos. Tem muita gente boa, cristã, conservadora, que acredita em Deus e em Jesus na Palavra dele. Olha o que eles fazem. Está sendo doido. Não, isso aí não tem problema não. Não, não. Isso aqui não tem nada. Não, não tem isso não. Nós não podemos passar pano para nada nem para ninguém. Para ninguém. Principalmente para nós mesmos. Principalmente para nós mesmos. Vou ler para você o que Jesus falou aqui em Lucas, capítulo 6, verso 26. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Pois assim os antepassados de vocês tratavam os falsos profetas. Você quer posar de bonito na rede social? Você quer passar como legalzão? Você nunca quer falar nada sobre situações com a lei? Olha, 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 olha o ministério seu aqui. Não estou dizendo que você tem que vir fazer um vídeo como eu. Mas do seu jeito e da sua maneira, você tem que falar. Você tem que dizer. Você tem que abrir sua boca. E nós, olha, hoje eu vivo a minha vida à luz do meu julgamento um dia diante de Jesus. Um dia eu vou comparecer diante dele. Não para ele me falar se eu vou para o céu ou para o inferno, porque ele já me salvou. Mas eu serei julgado pelas minhas obras. No tribunal de Cristo, eu vou ter que prestar conta do que eu falei. E principalmente do silêncio que eu fiz. E se teve passação de pano. Você está passando pano? Você está comentando coisas? Você está ficando caladinho por medo dos outros ficarem com raivinha de vocês? Cuidado, hein? Jesus deixa bem claro aqui. A de nós. Quando todos nos elogiaram. Deus, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo. Eu quero te pedir. Habe a mente de cada um de nós. Para a gente não passar pano principalmente para a gente. Não passar pano para filho da gente. Não passar pano para amigo da gente. Não passar pano para nada nem ninguém. Mas nos ajude a falar a verdade em amor. Mas que não haja o nosso silêncio diante do erro. Que a gente não caia nessa galerinha gospel. Que só quer ganhar like de pessoas não cristãs. E aí eles ficam aí no meio. Não. 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 Acorda o João Batista que está dormindo hoje. Desperta o Paulo, o Pedro. E vai voltar a dizer arrependê-los. E não ficaram não judeus. Eu abençoo cada um cada um. É irmão de Jesus. Se você quiser, passa na loja do Silvio. Tem a camiseta que não é essa. E Jesus está no futuro. Muita coisa bacana lá. Deixa o like para mim. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E manda esse vídeo. O pessoal. Se tiver que passar sininho.